Olá, bom dia pra quem tá em bom dia, boa tarde pra quem tá em boa tarde, boa noite pra quem tá em boa noite. Tu é de caixa, não é? E paz, pra quem tá em paz com Jesus Cristo, né? Estamos aqui, nesse começo de semana aí, essa semana promete aí, vou fazer bastante vídeos, né? Tá aí o micro-ondas aí que nós vamos... Aqui nós temos já um... E o filé? Filé? Que Deus abençoe a cada um de vocês aí que estão vendo o vídeo. Vem lá com a vovó, vai lá com a vovó. Vovô, não, agora não. Agora não que o vovô vai testar um carro, tá? Depois vai lá. Dá tchau aí, pô. Tchau pros amigos, tá? Tchau, amigo. Tá. Vamos agora fazer um teste aqui, num celtinha. Quero mostrar uma coisa pra vocês, tá? 62 mil quilômetros o carro. Esse rapaz, ele chegou. O mecânico ligou pra mim. Abre que eu vou botar de ré depois. Esse mecânico chegou aqui. E... O mecânico chegou. Queria comprar só o pinhão. Só o pinhão. Eu digo, olha, eu vendo, mas... Um vai botar lá, vai roncar. Esses carros são muito, né? Esse pinhãozinho 15 aqui. O Corsinho 1.0. O Celtinho 1.0. Eles são muito roncador. Muito, muito roncador. Aí o rapaz foi, levou, montou. Depois apareceu o cliente. Agora o cliente, não ele. Com o mesmo pinhão. E... Tipo, querendo comprar de novo. Eu digo, não adianta comprar. Então traço pra mim que eu vou botar um casalzinho, né? Esse caso aqui é muito complicado. Eu vou mostrar agora o ronco desse carro aqui. Olha só. Vamos fazer um vídeo rápido aqui. Eu já vou estar voltando aqui. Vou estar voltando pra casa já aqui. Eu ando bem pouco com carro de cliente, viu? Eu só testo aqui. Muito pouco eu testo aqui na... Faço esse testezinho aqui já. Dou uma puxadinha. Boto terceira, quarta ali rapidinho. E já... Eu não ando com carro de cliente. Não... Testo o mínimo possível, né? Porque a minha... O meu trabalho, ele exige que eu não... Não precisa que eu ande muito, né? Não tô dizendo que você precisa andar, né? Tem que andar, né? Mas... E eu evito muito, muito de andar. Tá vendo a quantia que ronca? Agora nós vamos encostar esse câmbio lá na... Nós vamos encostar esse carro. Nós vamos fazer um vídeo agora dele tirando esse câmbio, viu? Esse câmbio, ele tem que... Tira bem rápido, viu? Esse câmbio aqui é a média aqui, acho que de uns 15 minutos. 15 minutos em corte, dá pra tirar esse câmbio tranquilo. Vou dar um toque ali na agonizada, né? Pra já tirar esse... Esse câmbio aí. Nós vamos resolver esse problema de câmbio, viu? Nesse caso, nós temos que resolver. Por quê? Porque nós pegamos uma bronca, né? Que não é fácil tirar ronco de caixa, tá? Então, você que tá começando aí a trabalhar com caixa de câmbio, Você tem que aprender. Quando você pegar pra tirar um ronco, né? Você vai tá pregando um grande problema, porque... Geralmente... Geralmente é coroa e pinhão, né? Coroa e pinhão é uma peça cara, uma peça... Ah, mas não é... Ah, não é só trocar coroa, não é só trocar o pinhão, né? Geralmente tem que ser casal. Geralmente existe coroas que não roncam, existe coroas que roncam. Essa coroa aqui, desse tipo de celta aqui, de Corson 1.0, são muito roncadoras. Que é o pinhão 15, né? É o pinhão 15 dente, tá? Vou deixar vocês aí nesse videozinho curto aí de 5 minutos. Então, se inscreva no meu canal. Deixe seu like aí. Compartilhe o vídeo. Você que está me ouvindo agora, tá? Nós vamos partir pra um outro vídeo agora de tirar esse câmbio. Mas você só olha o vídeo e não se inscreve. Eu também era assim, eu não me inscrevia em canal de ninguém, viu? Mas hoje eu sei a quantia que é importante, né? Agora essa semana eu me inscrevi no canal do Alex. O Alex, é Alex Santana, né? Lá de São Paulo. Então, é muito importante você apoiar quem tem ali, se dedica pra fazer vídeos no YouTube, né? Deus abençoe a tudo aí, a todos vocês. Compartilhe, deixe seu like e um abraço do professor.